Olha, quem disse que só a Zona Sul e a Lapa tem atrativos para quem visita o Rio? A demanda por hospedagem e as novas possibilidades de passeio no Rio incentivaram um novo mercado no subúrbio carioca. Com cara de Zona Sul, este hostel no Rocha, Zona Norte do Rio, já está com todas as vagas para a Jornada Mundial da Juventude lotadas. Aberto há 10 meses, o local só dá lucros para Newton, que resolveu investir no ramo de olho nos grandes eventos que estão por vir. Nós tínhamos aqui uma empresa de segurança eletrônica e eu verifiquei que, pela procura muito grande, valeria a pena investir nesse outro projeto, que é um projeto que eu estou super satisfeito. Então os lucros estão maiores agora? Com certeza. O sucesso do negócio é a prova de que o lugar de turista não é só na Zona Sul. Com as novas opções de lazer, como o teleférico do Alemão ou antigas atrações da cidade, agora cercadas por UPPs, como a Floresta da Tijuca, os hóspedes estão diversificando as opções. As hospedagens do subúrbio carioca são perfeitas para quem quer fugir do cartão postal convencional e conhecer um pouco mais do charme do outro lado da cidade. E as vantagens são muitas, a começar pelo custo das diárias. Vanderlei é artista plástico. Na última visita ao Rio, ficou hospedado em Copacabana e agora optou por este albergue na Zona Norte. Ele diz que o clima familiar chamou a atenção. O albergue tem capacidade para 70 pessoas e a diária custa a partir de 30 reais com café da manhã. Mais original Rio de Janeiro quase, na minha concepção. A mulher de Vanderlei é alemã e, em poucas palavras, aprovou a decisão do marido. Igual sou aqui. A mulher de Vanderlei é alemã e, em poucas palavras, aprovou a decisão do marido. Obrigado.